Música Vamos dar tempo ao tempo e deixar a vida correr Vamos dar tempo ao tempo pra ver se para a luz De sofrer, você tem os seus problemas E eu também tenho os meus Vamos dar tempo ao tempo e entregar nossa vida a Deus Um acordo impossível, um carinho muito mais Você tem um jeito forte e eu também não fico atrás Vamos dar tempo ao tempo porque já sofremos demais Música Um acordo impossível, um carinho muito mais Você tem um jeito forte e eu também não fico atrás Vamos dar tempo ao tempo porque já sofremos demais Música 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 Música